Música Uma artista sempre à procura do novo. Exercitando o encanto da forma, Ligia Papi explora o cotidiano de maneira nova e inventiva. Expondo esculturas, gravuras e o livro da criação, Ligia Papi se apresenta na galeria Thomas Kohn. Boa noite, Ligia. Boa noite. Essas obras são feitas em 62 e 55, é isso, né? É, nesse período. E você acha que elas causariam o mesmo impacto que estão causando hoje? Bom, hoje elas estão sendo olhadas com muita simpatia, porque o olho está mais sábio. E na época teria sido uma guerra, eu acredito, porque a maioria dos artistas era figurativo. E nós começamos a trabalhar com o grupo, começamos a trabalhar com formas, com abstração geométrica. E isso era o que defendia a gente, era exatamente participar de um grupo, porque a gente, um ajudava o outro, num certo sentido, né? E você, ela, quer dizer, você expunha com o conjunto, você nunca se apresentava sozinha? Não, não. Ninguém, a maioria não se apresentava, quase todos não se apresentavam sozinhas. Eram poucos trabalhos em cada vez de exposição, porque o grupo não permitia uma quantidade muito grande. É a primeira vez que eu apresento um conjunto meu, individual, do que participou, do que foi o grupo, né? Ligia, o que é o livro da criação? O que é essa imagem para a palavra? O livro da criação, você pode dizer que é uma escultura, pode dizer que é um poema, porque são uma série de unidades, onde eu narro a criação do mundo sem palavras. Quer dizer, são formas e cores que você vai armando as unidades e a partir daí você vai narrando, ou vai lendo, entre aspas, a história da criação do mundo. E as teias e as gravuras, são xilogravuras? São, são xilogravuras, chamam-se tecelares. Também são mais ou menos da 55, 56 até 59 e eu andei trabalhando nisso. Você tem uma diversificação muito grande, né, Ligia? Você acha que isso é importante para o artista? Bom, para mim, pessoalmente, é fundamental, porque eu não conseguiria viver trabalhando só numa coisa. Porque eu acho que você trabalhando em várias atividades, uma alimenta a outra. Você fica com uma perspectiva para ver se você está com dificuldade de um lado, você vai trabalhar com uma outra coisa e essa coisa, então, alimenta o projeto anterior, né? O seu trabalho sofreu influência da Bauhaus? Não, não, eu acho que não é bem isso. Eu acho que eu já nasci com essa vontade, com essa tendência, com essa simpatia para trabalhar com a forma geométrica. Eu sempre gostei, desde criança, e de repente encontrei um grupo que também tinha os mesmos desejos, né? Então, esse grupo é um grupo do neoconcretismo, né? Essa ideia do neoconcretismo é tirar as obras dos museus e levar ao público, né? Como é que é isso? Não, tem um pequeno detalhe. Por exemplo, uma das coisas era trabalhar com a forma geométrica, quer dizer, não trabalhar com a cópia do real. Então, você trabalhava só com a forma geométrica e com cores puras. Inicialmente, era o grupo chamado Grupo Frente, onde o Ivan Serpa também participava. Depois, nós nos unimos com o grupo de São Paulo e era o grupo concreto. E depois houve uma dissidência com o grupo do Rio e ficamos só os chamados neoconcretos, que é onde participavam pintores, escultores, gravadores e poetas também. Que interessante. É. O Lígia, essa sua exposição na Toma Com vai até que dia? Vai até o dia 13 de julho. E dá o endereço. É, Barão da Torre, 185A. E qual é o horário de exposição? Normalmente, de duas às oito, nove horas, diariamente. E sábado e domingo, eu acho que ela está fechada. Não tenho certeza absoluta. Obrigada, Lígia. Obrigada a você. Boa noite, um bom final de semana e até segunda. Boa noite, um bom final de semana.